Bom, a rede começou inicialmente com uma proposta de fornecer conteúdos de qualidade, utilizando recursos de software livre, de padrões abertos e de forma gratuita. A proposta é que os projetos que nós idealizamos, como a revista Espírito Livre, a TV Espírito Livre e o Fórum Espírito Livre, forneçam para quem estiver envolvido conteúdo de qualidade de forma gratuita. Legenda Adriana Zanotto